Eu era menino com sonhos e vendo essa região que prometia. E viemos pra cá, vindo com meus irmãos, mais velho, desfrutar dessa riqueza, acreditando e graças a Deus provamos pro mundo todo que a gente veio na melhor região do mundo. Deus, quando nos põe na terra, dá uma missão pra cada um de nós. E eu tive essa missão, ele me deu esse dom de ser um bom produtor, ser detalhista, buscar exigir o máximo da terra, que é a nossa mãe, que é tudo que nós temos, é dela, que hoje se nós olharmos em nós, nosso corpo aqui, tudo saiu da terra. Esse centro-oeste, esse cerrado, que foi o que ajudou a alavancar o desenvolvimento, veja hoje o Mato Grosso recebendo a Copa, aquele privilégio, eu não sou orgulhoso, mas me sinto, né? Verdade. E vendo o que ele produz de alimento, que nós, seres humanos, três vezes ao dia, nós estamos numa mesa, queremos comer. Verdade. Então, infelizmente, tem pessoas que nos vê como bandido, como destruidor da natureza, mas eu queria que essas pessoas viessem me acompanhar, um dia, dois dias, três dias, pra mim mostrar o que é fauna e o que é flora. Flora é floresta, que nós temos bastante, muita, e a fauna, que são os animais, mas ela não sobrevive, ela não reproduz o suficiente comendo raiz de árvore só. Ela tem que ter cereal, que hoje tem abundância. Verdade. Entendo? Então, foi um privilégio enorme pra todos nós, até a fauna ganhou com isso, compreende? Compreendo. E o que o senhor espera da Copa do Mundo 2014, da Sub-7 em Piauá? Uma recompensa pros meus 30 anos de Mato Grosso, porque se foi escolhido Mato Grosso, graças a nós, Mato Grossoenses, porque eu nasci no Rio Grande e sou gaúcho, mas me considero hoje Mato Grosso, Mato Grossoenses, e enfim, parabéns a todos nós, Mato Grossoenses, por recebê-la, aonde vamos ganhar mais conforto, que a Copa vai e o privilégio fica. Eu falo pros jovens brincar na hora que é o momento, e o momento de levar a sério o compromisso, levar, porque nessa vida tudo tem momento, você tem momento pra estudar, pra, enfim, resumindo, você tem o momento pra plantar e pra colher. Verdade. No momento de colher você não pode plantar, você perde o momento, o timer, entendeu? Então, os meus jovens, que são os sucessores amanhã, vamos olhar, eu sempre me espelho nas pessoas que vão à frente de mim. E eu vejo que pra juventude eles têm que ter muito exemplo, muitos conselhos, porque na formação de uma pessoa, oitenta por cento é conselho, você filtra o bom e o ruim, e você precisa do ruim, saber do ruim pra você desviar ele. A importância de Mutum é muito grande. Nós temos o nosso comércio, o comércio farto. A cidade com a educação, questão da saúde, o Brasil todo está passando a melhor, passando por dificuldades, mas pra quem viu uma menina pequenininha, nascendo como Mutum, e hoje é que essa cidade que nós temos aí nos orgulha. Que é conhecida no nível internacional. Exato, internacional. Você entende, então, que valeu a pena o seu periodismo. Nossa, e que os governantes olhem pra essa região e que tenham respeito com ela, valorizam o povo que está aqui, porque esse povo é muito guerreiro. Graças a esses guerreiros que o Brasil está onde está. Se não é pessoas de fibra, pessoas que acreditam e lutam, ninguém chega lá. Então, agora faça uma reivindicação ao governo do Estado que viesse fazer aula aqui pela região e pra sua cidade da Mutum. Fique à vontade. Eu agradeço o trabalho do nosso governo do Estado, o governador Guairo Mágico. Eu sei que ele dá tudo da sua capacidade administrativa e a gente não pode só pedir, tem que agradecer também. Nós temos muita coisa a agradecer pra ti, governador. Mas vamos lutar, vamos fazer esse país, essa nossa região, também temos o direito de ser chamados do primeiro mundo, com rodovias, com transporte agora mesmo, poxa, chegando a ferrovia, luta a serro verde. Então, o progresso aqui no Mato Grosso, ele, às vezes, ele é mais rápido que o nosso raciocínio. É verdade. Eu agradeço a todos os pioneiros, porque você sozinho não constrói nada. Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho apoio da minha família, apoio, em primeiro lugar, do nosso pai. E é o comércio todo, porque um depende do outro nessa vida pra viver.